Hoje eu vou mostrar pra vocês aonde a gente trabalha e cuida das coisas da Magali. Nessa caixinha aqui ficam todos os produtos de skincare, digamos assim, e alguns remedinhos. Dentro dessa caixinha tem vários petiscos, vários snacks que ficam aqui de estoque. Tem um pote com algodão, a escova de dente, são coisas que a gente usa mais no dia a dia. Aqui do lado a gente tem um porta-arquinho com todos os arquinhos que a gente tem dela, de fantasia, pra fazer vídeo, pra usar no dia a dia. Tem os de Natal que são os meus favoritos. Aqui do lado dos arquinhos a gente tem mais acessórios pras gravações de vídeo, que são os óculos. A gente tem aqui também as plaquinhas de identificação, várias bandanas, muitos presentes que a gente ganha de vocês. Dentro dessa caixa tem um acessório muito especial, que ela usa em alguns eventos mais chiques. Tem shampoo, condicionador, creme hidratante, tudo que a gente leva quando a gente vai viajar nessa parte de banho. Tem as roupas, então tem alguns terninhos de Natal que a gente usa, moletom, vestido, roupão de banho, coleta de salva-vidas de sereia, coleiras, a gente nem tem muitas coleiras assim, mas ficam todas aqui. Laços, chapéuzinho e alguns colares. Aqui embaixo, dentro dessa sacola, tem todas as boias de melancia que a gente usou no aniversário dela, vocês já devem ter visto o vídeo. Aqui do lado, tem uma caixa com várias outras coisas, peruca, bexiga, chapéu de aniversário. Aqui um recebido que eu ainda não posso mostrar, embaixo tem algumas cartulinas com coisas que a gente usa pra fazer no dia a dia. Aquele ali é um colar protetor, que evita que se coce, como se fosse aquele cone que se usava mais antigamente, mas esse é muito mais confortável. E o drone que a gente usa em algumas filmagens também. Este é o armário da Magali, e aqui do lado tem a caixa de brinquedos. Aqui tem todos os brinquedos, desde as pelúcias, até os brinquedos de brincar na água, por exemplo, que são esses aqui. Alguns brinquedos que a gente usa mais pra filmagens e fotos, como essa garrafa de champanhe. E os mordedores, que sempre estão bem comidos, são os favoritos dela. E aqui do lado é a nossa estação de trabalho, onde a gente faz as coisas da Magali. Aqui tem alguns post-its, a luzinha com as coisas que a gente precisa lembrar de fazer. Aqui em breve teremos um canal do YouTube. E tudo mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.